Bem amigos do esporte, mais ou menos nós estivemos aqui acompanhando o São José no Martins Pereiras e uma bela vitória, 3 a 1 sobre a equipe do Capivariano. É muito importante isso, o São José precisava de uma vitória. Vamos aí aproveitar o oportunidade com o Andros, está aqui com a gente, o Andros Zogaro, para análise clínica e tática do que aconteceu, o que levou o São José a essa vitória. Olha Bonani, o mais importante hoje para a gente relatar para os amigos do Esporte Vale foi a vitória do São José, construída no primeiro tempo, onde o time envolveu o Capivariano, conseguiu abrir logo no começo do primeiro tempo 2 a 0 e voltou para o segundo tempo com esse 2 a 0, tomando um gol do Capivariano logo ao primeiro minuto de jogo, uma falha bobeira da zaga do São José ali, Marcelo Piton e o zagueiro do São José, o Marco Aurélio, numa indecisão, a bola acabou entrando numa falta mal batida. Porém, aos 15 minutos do segundo tempo, o Diego Palinha, oportunista na área, fez um belo gol. São José hoje sai com uma vitória, 13 pontos na tabela de classificação. Se não entrou no G8, provavelmente deve estar perto ali. E é isso, cada jogo é uma luta, cada jogo é uma disputa forte e a série da 2 é isso, time competitivo. Mas, mediante o que o São José já estava apresentando, e hoje, com essa apresentação, no seu ponto de vista, na sua análise clínica, o que pode acontecer daqui para frente com a águia do Vale do Paraíba, representante de São José? Olha, Bononi, eu gostei muito da entrada do João Nilson, número 7. Deu uma dinâmica maior no meio do campo do São José, que estava precisando, estava muito lento para a saída de bolas. Eu acredito que deva chegar mais reforços agora para a continuidade do campeonato, e com isso o São José vai se fortalecendo, vai subindo na tabela, e esperamos estar entre os oito para disputar o quadrangular final. Está aí as palavras do Anderson, trazendo uma análise clínica do que aconteceu, e vamos na sequência. Agora, conversar com o Pedrinho Batista, para ver o que o Pedrinho traz para nós, ele que acompanhou os 45 e mais 45, junto com o Anderson.